Uma bomba entre Maduro e Lula está longe de acabar. Maduro era muito ligado ao Lula, veio ao Brasil, foi muito bem recebido, mas agora o amor acabou. Maduro está revoltado com Lula, mas vocês ficam ligadinho, puxa sua cadeira porque o jornalista da Oeste vai revelar tudo pra vocês. A corporação divulgou uma imagem borrada do petista à frente da bandeira brasileira com a seguinte mensagem, abre aspas, quem mexe com a Venezuela se dá mal, fecha aspas. A publicação faz parte de uma série de críticas do governo venezuelano ao governo brasileiro depois do veto à entrada do país no BRICS. O próprio ditador Nicolás Maduro já havia usado a expressão publicada pela polícia para se referir ao veto. O ministro das Relações Exteriores do Brasil divulgou há pouco uma nota para dizer que o governo brasileiro se surpreendeu com o tom ofensivo adotado pelas autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e seus símbolos nacionais. Sem mencionar o ditador Nicolás Maduro, o Itamaraty diz que a opção por ataques pessoais e escaladas retóricas em substituição aos canais políticos e diplomáticos não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. Silvio Navarro escalou aí a briga, tudo começou, vamos lembrar, então, com o veto do Brasil, a entrada da Venezuela ao BRICS. E aí, o ditador Nicolás Maduro praticamente declarou guerra ao Brasil com deboches, chacotas. E agora, essa última, inclusive, vou pedir para a gente exibir mais uma vez na tela para quem nos acompanha, porque realmente é vexaminoso o que está acontecendo, essa troca de acusações, enfim, em relação ao Brasil. E a gente traz aqui, a gente consegue exibir mais uma vez, aparece a bandeira do Brasil, uma silhueta que parece ser, claro, o presidente Lula está aí em espanhol, ele que se meta com a Venezuela, se seca, aí uma tradução livre seria quem se mexe com a Venezuela, quem mexe com a Venezuela se dá mal. E aí a silhueta que deve ser aí do presidente Lula, tudo lá. Deixa eu ouvir a análise do Alexandre, porque tem alguns analistas, Alexandre, dizendo que essas provocações aí de Nicolás Maduro podem ser até uma farsa, um jogo de cena, em público, eles brigam, mas no particular, até que as coisas não estão tão mal assim. Como é que você, talvez não estejam tão estremecidas quanto parece, como é que você vê essa situação depois do veto do Brasil, a entrada da Venezuela no BRICS? É, às vezes a gente pensa que isso possa ser um teatro, né? Posso ser um teatro. Agora, eu lembro, lá atrás, quando Zé Dirceu me disse que era difícil lidar com o Chávez. Não imaginava que viria um Maduro muito pior, que fala com o Passarinho, que incorporou Chávez e tal. E está aí o resultado. O Maduro talvez tenha sido informado pela inteligência dele, inteligência venezuelana, que deve ter sido informada pela inteligência russa, que estaria na lista de entrada dos BRICS. Só que não avisaram os russos que Lula vetaria, né? O mesmo veto que há no Conselho de Segurança da ONU. O veto do Brasil é importante, porque o Brasil foi um dos criadores do BRICS. Nem Venezuela, nem Nicarágua. Eu fico imaginando, só imaginando, se Lula não tem informações sobre a eleição americana e acha que foi muito longe, tem que fazer alguma coisa em que ele se dê bem com o Trump. Porque o início do relacionamento dele com o Chávez foi depois de ter conversado com o George W. Bush. Que disse, olha, eu vou invadir o Iraque, você não se meta, mas eu não vou me meter na Venezuela, fica a seus cuidados. E era um republicano. Talvez seja isso também. Mas, enfim, Maduro ficou furioso porque pegou o avião e foi lá para a Kazan, para a reunião dos BRICS. E chega lá e o nome dele não estava, o Brasil não quis. O Putin ainda deu um cumprimento de consolo, né? Ah, vocês são muito leais, você foi eleito mesmo e tal. Acompanhou a nota do Foro de São Paulo que o PT assinou. A Glaze está meio separada de Lula por causa disso. O Lula quer ver as atas, porque lá o processo eleitoral é transparente, a pessoa tem acesso às atas. A OEA teve acesso às atas. O pessoal lá do Clinton, do centro Clinton, pôde ver as atas. Clinton, não sei se foi, foi o outro presidente democrata, mas, enfim, todo mundo ficou sabendo que deu aí mais ou menos 60 a 30. Nos 83,5% de urnas que haviam sido apuradas. Mas ficou furioso porque Lula e Petro da Colômbia continuam exigindo as atas, senão não reconhece. Mas Lula era meu amigo, Lula me apresentou até para o Boric, o Boric ficou bravo, de tanto que o Lula me elogiou, né? E agora faz isso no BRICS. E aí surgiu essa gravura, que estão falando, ah, eu Lula, o Lula, pessoal, não, mas tem a bandeira brasileira, gente. A bandeira brasileira é mais que o Lula. Porque a bandeira brasileira representa todos nós e cada um de nós. E ela está lá também deformada. E a cara do Lula também, escurecida. Então, Itamaraty não foi uma coisa pessoal, foi nacional. Porque envolve a bandeira brasileira. Vocês conhecem a bandeira brasileira? Pois é. Então, nessa nota aí ficou faltando mencionar o nosso símbolo máximo, que é a nossa bandeira. Teve gente que morreu pela bandeira lá na Guerra do Paraguai. Bom, então, o Diosdado Cabello, que é o número dois lá da Venezuela, está por trás disso, dessa história aí. Ele que se meta com Venezuela, se seca. Se é seca aí é uma expressão, vai se tá mal, vai morrer seco. E botou o Lula. Então, ele está buscando. Foi primeiro para a Goiânia, depois eu acho que ele ficou meio com medo dos americanos e dos ingleses. O Brasil botou blindados lá em Roraima. Agora, não, vamos brigar com o Brasil, porque o Brasil não vai brigar com a gente e a gente desvia. O povo venezuelano vai ficar do meu lado, porque o Brasil está nos afrontando. E aí ele afronta de volta, usando a polícia bolivariana. Afronta a bandeira brasileira. Paulo, mereceu, né? Vamos falar o português claro. Vamos falar a verdade, a chancelaria diplomacia brasileira, o presidente Lula da Silva, Celso Almorim, que é o chanceler informal do Brasil, Mauro Vieira é o chanceler oficial, mas o Celso Almorim é quem dá as cartas na diplomacia brasileira. Eles mereceram. O Brasil alimentou esse monstro. O Brasil recebeu, num tapete vermelho, em Brasília, logo no começo do mandato do governo Lula III, Nicolás Maduro e sua esposa, sua mulher, em território brasileiro. Ele que não pode pisar em qualquer país do planeta. Mas no Brasil, sim, com honras de chefe de Estado. O Brasil fez muita força para que a Venezuela fosse parte do Mercosul. Esse bloco decadente, mas fez muita força. O Brasil tentou empurrar a Venezuela para o banco dos BRICS, um banco de fomento, um ajuntamento informal de alguns países lá, que nasce de uma carteira de 100 bilhões de dólares, mas que o Brasil entende, porque o Lula entende que é um banco dele, que é como se eu posso nomear a dona do banco, a chefe do banco, a Dilma Rousseff tirou de lá o competente Marcos Truirro, e aí posso chamar para fazer parte do banco quem eu quiser. A Argentina dos Kirchner, aí depois Javier Milley vence a eleição. Não, a Argentina não. Posso colocar Cuba, posso colocar a Venezuela. Mas é claro, essa relação se esgarçou, porque o Nicolás Maduro contava que o Lula bancaria até o final o golpe que ele deu no país. Uma ditadura para permanecer no poder com fraude eleitoral. Ocorre que o Lula, e o PT, aliás, chancelou, mas o governo brasileiro foi até a página 2, porque teve início na mídia tradicional que dá sustentação a esse consórcio de poder, formado por Lula da Silva e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, teve início alguma reprovação à atitude do governo brasileiro. E aí o Lula parou. Quando o Lula para, o Maduro dá mais uma cartada. E depois outra. Então, são provocações. O que será que o Maduro sabe sobre os contratos do BNDES? A Venezuela é a grande caloteira do BNDES. A última vez que eu olhei a cifra era algo como 1,7 bilhão de dólares. Vamos traduzir aqui, convertendo, deve dar quase 10 bilhões de reais, algo mais ou menos assim, é a maior caloteira. O metrô de Caracas, tinha uma usina, outras obras de infraestrutura, lava-jato. Será que o Nicolás Maduro sabe? Então, o Brasil alimentou o monstro. Agora, o que tem é que vai ter que lidar com essa situação. E esse foi mais um vídeo aqui do Noticiário Brasil. Espero que vocês gostaram. Gente, deixa o seu comentário, porque é muito importante para esse canal. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Muito obrigada pela tua presença e até o próximo vídeo.